E populares evitaram um furto de uma motocicleta ontem na Zona Leste. Por volta das 7 horas da noite desta terça-feira, três bandidos foram surpreendidos por dois populares quando deixavam a rua Dom Henrique, localizada no Jardim Aeroporto, com uma motocicleta Honda Bis, recém roubada naquela região. Um morador da rua que não quis ser identificado e que trabalha como vigilante, percebeu a ação dos marginais e foi bastante ágil para detê-los. E preservar a motocicleta que não foi levada pelo trio de assaltantes. Eu vi que era um fato, um roubo mesmo, né? E vi que eles desceram a São João. E no caso eu peguei a moto, tudo, e cerquei eles lá. E vendo que eu estava seguindo eles, eles vieram em sentido a moto deles aqui, na Dom Henrique, que eles largaram, né? E chegando aqui, meu sogro no local também, já me dando apoio aqui, foi a hora que a gente abordou eles. E eu meio cismado de chegar no local e deparar com eles armados também. Só que na hora, né, experiência de vigilante já, eu vi que eles não estavam armados. Foi onde a gente já entrou em luta corporal ali. Eu consegui deter um, só que o outro saiu correndo para o meio do mato ali escuro e não conseguimos mais ver ele. Aí conseguimos até segurar esse miliante que estava aqui junto com a gente. Só que em luta corporal, tudo, e os caras chegando, ele viu que ia segurar mesmo e ele acabou saindo do moletom dele e acabou escapando. Carlos Oliveira também ajudou a deter os bandidos. Ele apenas lamenta o fato de não ter conseguido amarrá-los para que a polícia pudesse levá-los em flagrante. Já faz quase uma hora e a polícia não vem, daí o povo tem que se ajudar, né? Os vizinhos, um vizinho ajuda o outro, né? Os populares seguraram os dois bandidos ainda na moto. Enquanto isso, o terceiro elemento escapou por aqui, um local bastante escuro e que dá acesso à Avenida São João. Apesar de todo o esforço dos dois homens e também a procura dos policiais, os bandidos não foram localizados. Beleza, né? Que beleza! Os bandidos, ó, estão rindo, azar, embora. O povo até tentou segurar, né? Mas daí, até chegar a ver tudo lá, demorou a segunda vítima aí uma hora, aí não tem quem segura. Daí os dois, ó, desapareceram do mapa. Fazer o quê? Fazer o quê? Pelo menos a moto não foi levada pelos criminosos.